Fala aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, esse é o canal Eu Jogo no Gol, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa aquela curtida, porque hoje é dia de teste de campo. É pessoal, eu aproveitei aqui para mostrar para vocês a minha Vapor Grip 3 2017. Esse modelo aqui, eu já havia feito um jogo com ela, eu postei, vou deixar um link aqui em cima. Foi um jogo na chuva. Eu fiz a estreia dessa luva, o primeiro jogo, diretamente na chuva, e eu tive sérios problemas. Por ser a primeira lavagem, a luva ficou bastante, bastante escorregadia. Muita gente no meu lugar pegaria essa luva e talvez venderia, daria para alguém, essa luva não presta, vai lá nos comentários falar, essa luva é uma porcaria, ela não tem gripe molhada, blá 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 blá. Mas gente, é o seguinte, muitas luvas profissionais precisam de mais lavagens para atingir o gripe máximo. É o caso dessa Vapor Grip, pessoal. Você não vai conseguir a melhor performance dela no primeiro jogo. Então eu fiz aquele primeiro jogo, fui mal, mas no segundo jogo já melhorou bastante a aderência dessa luva. Eu diria que ela está quase no gripe máximo, eu sei que ela ainda vai melhorar. Mas eu fiz um jogo então para vocês, pessoal. Foi um jogo muito legal, muito pegado. Foram muitas defesas, galera. Vocês vão ver. Modéstia à parte, eu joguei muito bem nesse dia. Estava muito sol, eu joguei com ela molhada o tempo inteiro, tá? Molhei ela com água o tempo inteiro. E é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos lá então. Roda o teste de campo para a gente. E vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.